Vem mais de volta para falar de capacitação e formação em gastronomia. Está acontecendo na cidade de São Carlos a primeira escola de gastronomia ministrada pelo chefe Sérgio Miranda. E o Sérgio já está aqui conosco, a gente já conseguiu montar uma mesa, tiramos a composteira, já está tudo pronto aqui e lindo, né? Para a gente falar um pouquinho dessa escola de gastronomia, uma oportunidade para muitos profissionais. Muito obrigada por ter vindo, obrigada também por ter trazido aqui, como é que é o nome dela mesmo? Elismone. Elismone, é isso? Elismone veio aqui dar uma auxiliada no Sérgio para a gente falar. E mostrar um pouquinho aqui. Sérgio, por que eu já estou vendo assim, já vou te perguntar. É importante ter toda essa organização aqui também, porque enche os nossos olhos, né? Muito boa tarde. Muito boa tarde, eu fico liçunjado pelo convite, né? Muito obrigado. E bom, é uma parte do todo, né? Nós, para mostrar o alimento, nós temos que ter aonde dar um destaque para ela. Então, temos que harmonizar com alguma bebida e montar um pouquinho o cenário para que ela fique bonita, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Me fala um pouquinho da escola, né? Como é que acontece? Quando que acontecem as aulas? Quem que pode participar? Para a gente já chamar o público. Ainda dá para fazer a inscrição? Dá. Ainda dá para fazer a inscrição porque nós temos dois metodologias, dois módulos bem específicos. Um que nós chamamos de gourmet amador, tá? Que é para aquele secretário, secretária do lar. Aquela pessoa que não quer trabalhar profissionalmente, mas que quer aprender praticamente algo para receber os convidados, para dar um realce na sua dia a dia, digamos assim. Para qualquer pessoa, então. Para qualquer pessoa. Para as donas de casa, assim como eu também, que não tem muito jeito, vai lá aprender um pouquinho. Principalmente, para tu conseguir em pouco tempo, tu ter uma cursinha organizada e se aparecer alguém imprevisto, tu sair com alguma coisa da galera para surpreender a teu convidado. Perfeito. E o profissionalizante, desculpa que eu falo bem, eu escrevo pior ainda. Mas vamos lá que está todo mundo entendendo. O profissionalizante é para dar um up na carreira daquele profissional que trabalha com a gastronomia. Uma coisa bem interessante é que essa escola não tem intuito de fins lucrativos, ou seja, ela não é para ganhar dinheiro, não é uma instituição, uma escola com uma faculdade que ela precisa de ter verba. Não, o intuito é capacitar o profissional, para que depois ele volte para o mercado e nós ganharmos, digamos, lá no final. Sim, o turismo da região inteira ganha, né? Então, a ideia é essa. Tanto que os custos desses, os valores são muito baixos. Nós temos bolsas de estúdios que são proporcionadas, porque temos parcerias com grandes empresas. Olha só, tem bolsa de estúdio, então, para quem quiser ir lá aprender. Temos bolsas de estúdio. Uma preocupação é São Carlos, é pertinho e tal, mas as pessoas trabalham e tal. Quantas vezes acontece por semana? Como é que funciona, por exemplo, para o módulo mais básico? Elas acontecem sempre a última semana do mês, tá? Porque eu não moro aqui, eu moro no litoral. Então, se eu venho para o Pratas aqui no final do mês, sempre na última semana do mês, e ela acontece no turno, são três períodos. O dia inteiro? O dia inteiro. Mas é legal, uma vezinha por mês e tal. Ou à tarde ou à noite, depende de se nós completar a turma. Sérgio, você trouxe alguma coisa para mostrar para a gente aqui, enquanto a gente conversa, né? A gente não tem muito tempo, não é a estrutura de uma cozinha, mas é alguma coisa que a gente já pode mostrar para encher os olhos. O que é que você trouxe para a gente? Então, eu trouxe uma coisa que é bem legal nós ter em casa. Não quis ir muito longe, então eu fiz umas torradinhas. Deixa eu mostrar aqui para a nossa câmera aqui, ó. O que é isso? É feito com aquele pão normal que nós compramos para fazer sanduíche. Ele ficou seco, não vamos usar mais. O próximo passo é esse aqui. Nós cortamos com a tesoura, fazemos um quadradinho, botamos um pouquinho de azeite de oliva, um pouquinho de orégano e botamos no forno. Uns 10, 15 minutinhos e ele fica dessa forma. Então, fica legal porque fica um canapê. A palavra canapê é cama. Você falou cheiroso, cheirar cheirou banheiro, a comida tem aroma. Olha, aprendi uma coisa aqui hoje, gente. Eu vim com isso, não toma mal, é uma brincadeira. Não, imagina, a gente sempre está aprendendo. Que eu uso sempre com todos, porque é uma marca que eu deixo. Eu sei que vai passar. Eu vou lembrar então, nunca mais vou dizer que comida tem cheiro, gente. Cheiro tem banheiro, segundo chefe. Então, assim, nós vimos, colocamos elas como camas e aqui, esse é um saquinho de confeitar. Mas o que tem aqui dentro? Eu só vou virar para lá para a gente, você vai mostrar para a câmera. Pode ser, vai ficar longe para você, para cá, então. Tanto faz. É, base, ricota e uma maionese. Se tu gostar, de uma preferência, a marca que tu preferir, tá? E temos um creme, que é a base. Depois nós vimos e fazemos. Ou podemos, eu faço com um saco, podemos fazer com uma colhercinha. Enfim, é só para deixar ele bonito, né? Você faz mais uns dois para a gente, para mostrar para a câmera. Olha como é fácil. É só o saco de confeiteiro com um biquinho ali especial, né? Nós seguramos. Eu estou nervoso. Eu sei cozinhar, eu não sou ator, nem nada pelo estilo. Não estou dentro do meu lugar de conforto. Mas aí, ó, a prática está boa, está rapidinho aí, ó. Tá. E aqui nós vimos, temos um tomatinho, para dar uma quebra. Uhum. Isso sabe o que é? Isso é tomatinho cereja. Tomatinho pequeno, cortadinho ali, né? Acho bem interessante, nós estávamos falando muito de saúde, estamos falando da hortinha, de consumir um pouco mais saudável. São sementes que nós compramos naquelas lojas de coisas naturais. Eu dou um tomatinho, azeite, tempero, aqui. Aqui. Pode, vamos pôr já, pode ser, chefe? Porque daí a gente já consegue mostrar aqui. Deixa eu virar para o lado de lá. Eu vou pôr a mão aqui. Isso. Daqui. Isso. Daí nós vamos, então se ela vai dar o quê? Nós vamos dar um toque de alta gastronomia. Por quê? Porque nós temos cremosidade, temos cor, temos crocância e temos visual. Então nós temos um canapê que tu disse, olha, olha aqui, nós vamos finalizar com o quê? Com um pouquinho de salsinha cortada. Essas salsinhas, gente, elas ficam muito, gostam muito. Olha como ela está. Deixa eu mostrar a salsinha aqui, eu vou pedir para tu fazer outro para a gente lá, pode ser? Faço, faço. Deixa eu pedir para os meninos aqui onde que é mais fácil. Vou fazer aqui, ó. Assim, meninas? Ali. Vamos fazer nesse primeiro aqui, ó. É nesse primeiro? Então se nós vamos colocar o tomate. Tomatinho. Lembra que está mostrando para lá, tá, chefe? Ah, cá, ok. Para que fique bonito para o lado de lá. Vamos botar as sementinhas. As sementinhas. Eu não trouxe essa vez a pinça de microposicionamento, mas tem uma pinça para isso. E essa é a salsinha? Essa é a salsinha. Olha que lindo que já fica. Acho que pode deixar ali mesmo, que até fica mais fácil. Vamos deixar aqui, fica mais bonito e no branco, né? Isso, isso. Depois, se nós queremos dar mais um toque e dar uma de parecer mesmo, nós ponemos algum temperinho a mais. Botar um sal e aquele ali é um coentro. E aí nós vamos finalizar o canapê. Então assim, ele fica bem bonito e ele vai ficar bem sabroso, posso ter certeza. Mas essa salsinha, eu quero falar para vocês, nós temos que cortar bem e tem um processo. Nós ponemos isso dentro... Deixa eu mostrar aqui então. Dentro de um pano, nós semrolamos em um pano e vamos embaixo da torneira e fazemos isso como que estamos tirando água do pano dentro da... Eu vou pôr a mão aqui. Isso, pode botar e pode botar aqui em cima, para eles verem como fica soltinho. Eu acho que no branco aqui, Mauri, eu vou fazer aqui, ó. Olha, até que dá uma cocinheira, né? Então nós tiramos todo o excesso de líquido dela e ela fica soltinha assim. Então fica uma coisa bem... São técnicas, né? E que a gente tem essa oportunidade então em São Carlos de aprender. Como você falou já no começo da nossa entrevista, tem dois módulos, né? Vamos colocar na tela ali os contatos para quem quiser mais informações, né? Escola de Gastronomia. Durante quanto tempo a gente não falou? Então, os amadores são um módulo só e os profissionalizantes são seis módulos. Então você vai durante seis meses e vai acontecer isso. É importante saber que, graças aos apoiadores, aos patrocinadores, nós temos a possibilidade... A possibilidade daquele que ser o destaque, que eu vou evaluar, que realmente... No profissionalizante. No profissionalizante. Ele vai poder fazer um estágio no exterior por dez dias. Eu não vou descer o país, mas se fora... Olha só! Com tudo pago e ele ganhando também. Que legal! Então se pra ele dá um up, realmente... Vão ganhar os profissionais, vai ganhar a região com turismo, né? Que a gente precisa realmente atender melhor, fazer coisas bonitas assim, né? Além de... Além de... Com qualidade, mas com beleza também, né? Como é que a gente fala? Se não fala cheiro, fala aroma, fala o quê? Visualmente? Como é que a gente chama? Porque a arte da gastronomia, ela entra primeiro pelo óleo. É a única arte que tu consiga entrar por mais um canal sensitivo. Vai pelo óleo, pelo aroma e por peladar. Ou seja, entramos por três órgãos. Se nós conseguimos guardar um registro químico, ninguém vai tirar. Tá certo. Que nem a comida da mamãe, né? Aham. É, a gente vai sempre guardar. Agora é como eu vou guardar aroma também. Muito obrigada. Gente, muito obrigada por ter vindo. Telefone na tela de novo, 3325-4377, Escola de Gastronomia, oportunidade pra todo mundo. Vou ver se vai ter a sexta-feira pra eu ir lá fazer o amador lá, pra eu conseguir dar uma agradada lá em casa também. Que isso, que vai experimentar, né? Muito obrigada por ter vindo. Gente, o Vermais vai ficando por aqui. Estamos lá no nosso Instagram com os contatos pra vocês. Vamos voltar um pouquinho da composteira também. Os contatos aqui da Escola de Gastronomia, arrobavermaisoestsc. A gente volta amanhã com a nossa série Consciência Limpa, já vai participando com a gente. Beijo, até lá. Tchau, tchau.